Minuto do Legislativo Nesta quarta-feira o vereador Arnaldinho estará recepcionando o deputado estadual Samuel Júnior. Arnaldinho, qual o motivo dessa visita do deputado aqui em Teixeira de Freitas? O motivo desta vinda do deputado Samuel Júnior, que era do PC e agora está no PDT, a vinda dele é muito importante porque iremos tratar do grande projeto que é o AD Cidadania e os Servos Juntos. É um projeto desenvolvido pela Assembleia de Deus com a sua convenção na Bahia. Projeto que tem uma magnitude muito grande com o apoio da Assembleia Legislativa da Bahia. O deputado Júnior assumiu há dois anos o mandato e tem corrido essa Bahia em prol de levar benefício como documentos, levar benefício como o acesso da população à Assembleia Legislativa, o acesso da população às questões da igreja. Nós estamos com tendas, nós estamos com trabalhos espirituais, que é a questão da igreja, perto da população. Juntamente com o deputado Júnior, nós estamos levando também no final um grande culto, uma cruzada que nós encerramos, abençoando todos os munícipes aonde esse evento vem passar. E o Extremo Sul vai ser referência porque nós vamos juntar os 21 municípios para trazer o AD Cidadania para Teixeira de Freitas em maio. Vai ser um mega evento, aonde diversos deputados, pessoas vão estar aqui. O pastor Samuel Júnior é um deputado que é o líder desse projeto, junto com a Igreja Assembleia de Deus, que é a criadora desse projeto. Isso trará um benefício para a população bastante significante. No mais, a gente está trabalhando em conjunto com o deputado. Aquele projeto que eu apresentei foi em parceria com ele, que é Infância Sem Pornografia. Nós estamos trabalhando algumas questões também relacionadas a impostos, tributos. Nós estamos discutindo com alguns juristas. Então, o deputado Samuel Júnior é um camarada muito acessível, uma pessoa que vem fazendo um trabalho. E nós estamos discutindo isso no momento, que é a questão social, questão religiosa e a questão de apoio e auxílio a todos os moradores do extremo sul da Bahia. É o nosso maior intuito. Minuto do Legislativo